E agora, por causa de você, criação de Dolores do Norte. Ai, você está vendo o som do jeito que eu fiquei E que tudo ficou, uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples em que você tocou. A nossa casa, querida, já estava acostumada Guardando você, as flores na janela Sorriam, cantavam, por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o som Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Me levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Entre, meu bem, por favor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Me levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não chore, meu bem Não chore, meu bem Não chore, meu bem Bravo Boa tarde Boa tarde Boa tarde A todas as mentidões, velho Obrigado.